Acionando agora Guilherme Alves ao vivo comigo aqui no Balanço Geral, vai ser enterrado daqui a pouco no cemitério Santana em Goiânia. Os corpos de mãe e filho que foram mortos no apartamento no centro de Goiânia, naquela trama que parece coisa de filme. O Guilherme está no cemitério e vai trazer mais detalhes pra gente. Oi Guilherme, conta pra gente aí. Ô Luares, eu tô aqui no cemitério Santana, onde daqui a pouco, tá marcado para as duas horas da tarde, o sepultamento, pelo menos da dona Sebastiana. Os parentes estão chegando, eles me disseram o seguinte, que o corpo do filho dela, o auditor fiscal aposentado, vai precisar passar primeiro por um teste de DNA, né, pra reconhecimento desse corpo, e só depois disso é que ele vai ser enterrado. Então os parentes que são do interior do estado, inclusive de Rio Verde, estão chegando por aqui para o enterro da dona Sebastiana. Ela vai ser enterrada primeiro, o filho só depois desse reconhecimento feito pelo IML. A gente vê aqui os parentes sendo amparados nesse momento, eles estão chegando, porque a previsão do sepultamento é às duas horas da tarde, não haverá velório, haverá apenas o sepultamento do corpo da dona Sebastiana. A previsão é que mais no fim da semana, o corpo do Carlos, que é o auditor fiscal aposentado, também seja enterrado. É um momento de muita comoção, a gente daqui a pouco vai falar com a família, mas a todo momento chegam aqui parentes dessa senhora, que infelizmente morreu nesse crime brutal, num crime planejado pela própria família, pelos parentes que vieram de Minas Gerais com o objetivo de roubar. Eles toparam esses dois por vários dias, mataram o primeiro Carlos, levaram o corpo dele para um canavial em Ituiutaba, o corpo foi carbonizado. A intenção deles era fazer a mesma coisa com a dona Sebastiana, mais um acidente na BR-153, na altura de professor Jamil, mudou todos os planos desta família do crime. E a gente segue acompanhando por aqui, viu, Loares? Então quer dizer que esse exame de DNA do corpo do Carlos vai ser feito em Goiânia? Loares, a informação que a gente tem é que o material genético vem para Goiânia, e depois o corpo é liberado lá em Minas. A informação que eu tive é essa, é que eles já recolheram o material genético, essa análise vai ser feita pela Polícia Técnico-Científica na capital do estado, e depois o corpo em Minas Gerais é liberado para fazer esse sepultamento, que também deve acontecer aqui no cemitério Santana, na região de Campinas, onde eu estou. Obrigado, Guilherme Alves, acompanhando aí, né? Então está confirmado o enterro da senhora, mas do filho dela ainda vai depender desses exames para identificação e liberação. Qualquer novidade você chama a gente aqui, Guilherme Alves, do Balanço Geral.